Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu quero bater um papo aqui com vocês, né? Vocês que me acompanham, vocês que estão sempre aqui comigo, que gostam do meu conteúdo. Hoje eu quero falar sobre os vídeos de economia, tá? Que eu faço aqui, que eu falo do meu jeito, das coisas que eu faço. Lúbia, o que é que tu queres falar? Mas antes disso, se você gostar desse vídeo, deixa o likezinho, compartilhe bastante aí, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida porque eu amo estar aqui com vocês. E agora sim, vamos embora para o vídeo. Gente, como eu falei no começo do vídeo, tem muita gente que gosta, né? Que eu venha para cá, fale um pouco de economia, das coisinhas que eu faço, do jeito que eu faço. Eu até mesmo também amo falar com vocês, porque eu sei, gente, que tem pessoas na sua casa, assim, que às vezes querem ter uma pessoa para conversar, para te dar... Como é que eu posso falar? Te dar um entusiasmo para começar, te dar um empurrãozinho ali para... Né? Não, eu posso, eu consigo. Porque quando eu venho falar de economia, eu sempre digo aqui, né, para as pessoas, assim, tem pessoas que nunca tiveram coragem de dar o primeiro passo pela situação que ela vive, né? Porque muitas vezes nem todo mundo tem uma realidade, vamos supor, ganhando bem, uma realidade... Tem pessoas humildes que acham que não conseguem chegar ali aonde quer, aonde quer evoluir ou quer mudar a situação pela situação ali que ela vive. Então, eu amo falar, eu amo conversar, eu sempre falo em vídeo, gente, eu amo falar que às vezes o meu vídeo vai embora, né? Porque eu acho que às minhas palavras, às minhas conversas aqui, eu tenho certeza que eu estou dando apoio para alguma pessoa aí do outro lado, uma pessoa que se sinta bem, que alguma pessoa, assim, esteja precisando de um apoio naquele momento. Então, eu amo estar falando, né? Porque muitas vezes, como eu falei no começo do vídeo, a pessoa ali está desmotivada da vida, é isso, a palavra está desmotivada da vida. Então, eu gosto muito de falar, porque eu acredito nessas pessoas, que elas têm capacidade de chegar aonde elas querem, apesar da dificuldade do dia a dia, apesar da dificuldade da nossa vida, né? Mas enfim, gente, deixa eu falar para vocês, eu quero pedir para você não parar de fazer a economia de vocês, tem muito vídeo meu aqui falando sobre isso, desafio dos 100 que eu estou amando, Eu estou com dificuldade para aguardar o desafio dos 100 dias, tá? Mas eu me coloquei assim, como se eu tivesse dívida todo mês. Então, quando eu pego daqui, né, o meu salário do YouTube, eu vou falar a verdade para vocês, quando eu pego aqui o meu salário do YouTube, que eu já falei para vocês, e eu digo e repito, né, repetindo o mesmo assunto, mas eu não ganho tanto, tá? Eu não chego a tirar nem um salário mínimo e nem bater mil reais aqui, nunca aconteceu isso comigo, mas mesmo assim eu pego um pouco e coloquei ali como se eu estivesse me devendo nesse valor daqui. Não, eu me devo tanto, tenho as minhas continhas e assim eu vou fazendo para, né, guardar. Do quais, gente? O do quais está somente as tarefinhas ali que eu faço e está com maior dificuldade lá também. Então, eu vou pegando pouquinho, pouquinho, pouquinho e vou colocando lá para tentar fazer o desafio dos 100. Então, demora um pouco para eu conseguir ali o valor, mas vou desistir? Não, eu vou continuar ali no meu desafio dos 100. Outra coisa que vocês me perguntaram, ai, Lúbia, tu não foi vender paçoca na praça? Não, gente, não tive tempo para vender a paçoca na praça. Estou com um pouquinho de dificuldade para ir lá, mas vou tentar achar outros meios, né, de conseguir, ver se eu consigo mais uma renda. Porque eu já deixei claro para todo mundo aqui que eu tenho um objetivo, né, eu tenho um propósito do que eu estou fazendo sobre a economia e um dia eu poder conseguir. Mas não vou colocar dificuldade, eu vou continuar insistindo. Voltando ao assunto do conteúdo aqui, sobre a economia, porque tem gente, tem seguidores, eu entendo a posição de todo mundo aqui, né, tem pessoas que gostam, tem pessoas que estão dizendo que já está muito repetitivo. Sempre deixei claro aqui para vocês, assim, ó, eu não estudei negócio de, como é que eu posso falar? Economia financeira, investimento, então, eu não sei ir para esse outro rumo, por isso que eu gosto muito de citar eu, eu e eu. Porque quando eu comecei a falar sobre isso, eu vim me referir à minha vida, às coisas que eu fiz no meu dia a dia, que eu pensei que eu nunca ia chegar onde eu cheguei, né. Eu nunca pensei em chegar nessa meta que eu cheguei o ano passado, então, aquilo ali, sim. Então, quando eu abri o primeiro cofre aqui no canal, que deu cento e pouco, não sei, não estou lembrada, mas chegou a duzentos, eu falei que eu ia continuar, porque eu queria superar, né, o valor que eu tinha conseguido na época desse cofre. E com isso, gente, eu fui juntando, fui fazendo uma coisinha aqui, fui vendendo um negocinho ali, que nem tanto eu vim trazendo tudo aqui no canal, tudo que eu fazia, eu vinha trazendo aqui no canal. Quando eu montei a lojinha aqui em cima, eu trouxe no canal, quando eu fui vendendo na rua, eu trouxe no canal, tudo, 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 se vocês voltarem aí para ficar procurando os vídeos, vocês vão achar. Então, quando eu resolvi fazer isso, é porque eu gravava o meu dia a dia, como eu gravo, né, eu gravava o meu dia a dia ali, então, eu ia trazendo, mostrando, olha, hoje eu vou abrir meu cofre, olha, hoje eu fiz tal venda, olha, eu vou mostrar para vocês quanto eu ganhei na minha venda hoje. Então, era vídeo de rotina do meu dia a dia. Então, eu sempre deixei claro aqui que eu não sei falar além disso, né, eu não sei falar mais coisas que isso, tem pessoas que falam assim, ai, Luba, estuda sobre isso. Não, gente, eu não quero estudar sobre isso, eu gosto de fazer do jeito simples, eu gosto de fazer da minha maneira, porque está funcionando para mim, tá, está dando certo para mim. Esse jeito que eu faço, é, gente, o jeito que eu faço de querer procurar, tipo, vamos por essa bolsa da minha filha aqui, pegar um íter da minha casa que não está sendo usado, vender e eu conseguir guardar, pegar um sacolé, um didim, ou aqui em casa a gente chama de chope, pegar e vender, eu conseguir guardar, eu poder juntar uma latinha ali e poder conseguir guardar, isso está funcionando para mim, tá, isso está dando certo para mim, está dando muito certo para mim. É, da maneira mais simples, é, da maneira mais simples, as coisinhas que eu vou dando um jeitinho aqui, está dando certo. Até mesmo, tem pessoas aqui do canal, ou que entram aqui também, que tem uma vida mais ou menos parecida comigo, que não tem um bom emprego, né, e está ali e também não consegue, então eu acho legal trazer essas coisas como eu faço e como eu falo para vocês, né, e desse jeito eu estava tentando ajudar algumas pessoas. Mas eu entendo o lado das outras pessoas também que estão dizendo assim, ó, está muito repetitivo, está muito não sei o que, está muito não sei o que, agora que eu entro, é como eu falei para vocês, eu não sei falar muita coisa aqui, igual o Primo Pobre, igual a Ana Busch, igual outros canais aí que eles vão falando muita coisa bonita, que até eu também fico assim, olha que legal, nossa que bacana, falo de investimento, como investir, única coisa que eu sei fazer na minha vida é colocar na caixinha do Nubank, que lá vai rendendo, né, centavinhos ali, vai colocando, vai guardando no mês, vai entrando centavos, 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 isso eu nem fazia isso, né, agora que eu vim colocar, porque como no Quai só transfere direto, então, R$1,50, já jogo lá R$3,00, já jogo lá R$5,00, já jogo lá, conforme eu vou conseguindo, eu vou jogando lá, e estou percebendo que com isso está rendendo uns centavinhos, mas fora esses assuntos, eu realmente não sei falar, tá, então, por isso que eu voltei a gravar o meu dia a dia, mostrar as coisas que eu faço na minha casa, que eu limpo casa, minha rotina é dentro de casa, tá, gente, eu fico nessa casa o dia inteiro, então, não sei, é, eu gravando esse tipo de conteúdo, de rotina, é, mostrando o meu dia a dia, não adianta, que vocês vão ver visualização ali, ó, é, visualização de 600, 500, 300, mas tá tudo cinza, não tá nada bom, aí vou tentar fazer isso, por quê, gente? Porque é o que eu sei, é o que eu consigo gravar, né, e outra coisa que eu vou deixar bem claro pra vocês, se eu sentar aqui, ó, e começar a conversar com você, lhe dar apoio, lhe dar pra você tentar mudar a sua vida, eu não sei colocar título, é, eu vou mentir, não, eu não consigo colocar título sozinha no vídeo, eu entro ali no canal, aí pesquiso ali, vou mudando algumas coisas, e assim eu vou fazendo, por quê? Meu filho faz estágio, minha filha trabalha, o meu esposo trabalha, pra quem eu vou ficar de manhã, porque eu gosto de postar o vídeo, 10 horas da manhã, e 10 horas da manhã tá o quê? Todo mundo ocupado, quem tá sozinho em casa, sou eu, cuidando da minha casa, cuidando do almoço, cuidando dos meus bichinhos, e assim eu vou fazendo, entendeu? Aí eu gosto de gravar 10 horas, porque pra banho da tarde eu vou lá pro Quai, faço as coisas da minha casa, avarro casa, enfim, tudo tem que fazer, e assim eu vou fazendo, nunca mais fui nem pra academia que o meu corpo precisa, porque eu já tô numa idade, não fui mais também, mas aí eu vim falar isso pra vocês, tá? Continue no objetivo de vocês, tenho vários, eu achei tão lindo uma seguidora falando assim, eu amo teu vídeo quando tu fala de economia, fico fazendo meu crochê e ouvindo a tua voz. Gente, isso me deu uma emoção assim, eu fiquei assim, sabe? Tão contente, tão feliz, pro que ela me falou, e outras pessoas mais também que me falaram aqui, mas é assim, gente, é como eu falei, se eu tiver alguma coisa nova, alguma coisa pra me falar pra vocês, eu venho e faço, porque eu só sei pegar a tabelinha e explicar pra você como você pode conseguir, né? Ou contar alguma das minhas histórias, como eu também consegui, e assim eu ia gravando aqui pra vocês. Então, eu resolvi agora colocar tudo quanto é tipo de vídeo, né? Apesar que eu vou ter mais dificuldade, né? Porque mesmo sendo pouco, graças a Deus, esse pouco tava vindo todo mês, né? Então, se eu não conseguir bater meta aqui dentro, eu não vou conseguir todo mês. Mas eu falei aqui em casa pro meu esposo, ah, eu vou tentar ir, vamos ver o que vai dar, eu não sei muita coisa de economia, eu não sei muito, explicar muita coisa, só sei coisas que eu fiz e faço até hoje, só pra vocês entenderem. Então, eu vim aqui falar pra vocês sobre isso. Gente, eu não posso ficar andando de sandália muito longe, que eu tive problemas, né, de saúde nos ossos, enfim. Se não, eu também gravaria vendendo as coisas na rua pra vocês. Eu gravaria também pra vocês. Mas, olha, eu sei que eu vou ter dificuldade, mas não vou desistir, gente. Não vou. Sei que eu vou ter um pouco de dificuldade, mas é isso que eu tento passar pra vocês, que apesar da dificuldade, a gente não pode desistir aonde a gente quer chegar. Foi igual uma moça que ela pegou e colocou aqui, também uma seguidora colocou, o que ela quer juntar pra conseguir a geladeira dela. Já passei por isso também, tá bom? De querer juntar pra comprar alguma coisa pra minha casa. E eu quero te dizer pra ti que tu consegue juntar esse dinheiro. Tu consegue guardar esse dinheiro. Se tu não tem emprego fixo, procura alguma coisa pra te vender dentro da tua casa, na porta da tua casa, na rua da tua casa, que assim tu vai conseguindo. Se tu tem o teu esposo aí, vai pegando um troquinho, vai pegando os valores aqui, vai fazer uma espécie de cofrinho. Teve gente que falou que eu sei falar de cofrinho em cofrinho, mas é o que me ajudou, né, a conseguir as coisas que eu quero. Então, eu super indico esse cofrinho, minha geladeira, coloca lá e tudo que passar na tua mão, coloca dentro desse cofrinho que tu vai conseguir também conquistar a tua geladeira dos sonhos e consegue mesmo. Tô dizendo pra vocês que consegue. Basta a gente querer ali, começar a querer guardar, colocar tudo quanto é troco, porque tu vai chegar na tua meta do valor que tu quer da tua geladeira, tá? Tu é capaz, tu é capaz de comprar a tua geladeira sim, tá bom? Eu não sei como é a tua vida aí, eu não sei, mas depende muito de você pra você chegar na sua geladeira. Não coloque dificuldade, é o que eu tô falando. Eu vou passar por dificuldade, mas não vou colocar pretexto pra não continuar. Vou continuar no meu propósito, vou continuar. E quando eu tiver novidade, trago aqui pra vocês. Vou continuar guardando, vou continuar fazendo tudo que eu faço no meu dia a dia. Mas é isso, gente. Eu vim explicar pra vocês. Ó, esse vídeo aqui, pra ter visualização, eu vou ter que colocar uma parte de dinheiro, falando em dinheiro. Porque só vem pessoas quando eu coloco. Ah, como juntar dinheiro? Como ganhar dinheiro? Como fazer isso com dinheiro? Ah, quebrei meu cofre. Ah, fiz tal coisa. Aí, pessoas vêm assistir o vídeo, tá? E as hashtags que eu coloco. Então, nisso eu vou ter que colocar, né? E vou colocar do meu jeito aí. Mas eu espero que dê muito certo. Então, eu vim falar isso aqui pra vocês. Porque eu achei tão bonitinho no vídeo das compras. Outras pessoas, ah, eu gosto do vídeo de economia. Ah, eu gosto quando tu fala. Eu gosto quando tu transmite coisa pra gente boa. É isso, gente. Eu gosto de transmitir coisas boas pra vocês. Coisas que dá pra ver que você vai evoluir na sua vida. Que dá pra você dar aquela mudada na sua vida. Que dá pra você ter uma evolução, assim, maravilhosa. É isso que eu gosto de fazer no canal. Mas, enfim, gente. Eu vim trazer pra vocês. Vim falar isso pra vocês. Aí, eu gravo um pouco aqui. Eu gravo um pouco ali. Eu vou trazer coisas diferentes do meu dia a dia aqui pra vocês. E eu espero muito, muito, muito que dê certo, tá? E pedir pra você não parar de guardar o seu dinheiro. Continuar ali na sua meta. Gente, é como eu falei. Seja pouco, seja médio, seja muito. Mas continue guardando o seu dinheiro. Porque sempre vai ter alguma coisa que esse dinheiro vai servir pra gente lá na frente. E quando chegar lá na frente, vocês vão dizer assim. Bem que a Lúbia disse. A gente tem que ter alguma coisa. Porque realmente agora aconteceu. Ou eu precisei. Ou eu realizei alguma coisa pra mim. Através de eu tirar pelo menos um pouco ali pra guardar, tá bom? Então é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo, deixe seu likezinho. Porque eu falo demais. Se inscreva aqui no canal. Fique todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!